O cozinheiro Rafael da Silva Andrade, de 35 anos, foi preso em Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal. Ele confessou ter matado a professora Aila Pinto Cardoso, de 34 anos, que veio do Ceará para morar com ele e estava em Anápolis havia só 10 dias. O crime aconteceu aqui na rua Goiânia, na Vila Jaiara, em Anápolis. Nesse barracão aqui, de esquina, Rafael morava em Anápolis há alguns meses. Aila estava na cidade somente há 10 dias. Eles se relacionaram pelas redes sociais por 4 meses. Ela professora, morando no Ceará. Ele também, cearense, mas que já morava em Goiás há alguns anos. O relacionamento durou muito pouco. Em menos de duas semanas, eles começaram a brigar muito. Num dia desses, numa discussão mais acalorada, os dois decidiram que iriam terminar o relacionamento. Então, venderam alguns móveis, as coisas da casa e ela decidiu que no outro dia, pegariam um ônibus e iriam de volta para a terra natal. Almoçaram juntos e aí, mais tarde, tiveram uma nova discussão. Dessa vez, ainda mais quente, foram as vias de fato. Entraram em luta corporal. Foi quando Rafael pegou uma faca e desferiu mais de 25 golpes contra a Ila. Ele matou a vítima, trancou a casa e saiu, fugindo sem falar nada para ninguém. Quando ele já estava no município de Goiânia, durante a sua fuga, ele entrou em contato com o irmão, noticiando que havia feito besteira e que havia matado a namorada. O irmão, então, prontamente procurou as autoridades, informou o fato à polícia militar. E nós, já acompanhando a polícia militar, chegamos ao local. Foi realizado o arrombamento e constatado o crime. Dias após o crime, foragido, Rafael fez uma postagem em uma rede social, com a foto de Aila, onde assumia o assassinato. Não é a primeira vez que Rafael comete um crime como este. Ele já havia matado outra mulher e ficou preso sete anos em Brasília. No fim do ano passado, saiu para passar o Natal com a família, mas não retornou ao sistema prisional. Ao invés disso, se mudou para Anápolis e cometeu o crime novamente. Ele já praticou uma conduta semelhante no Distrito Federal, respondeu por esse crime, ficou preso por sete anos, salvo engano. Saiu em uma situação condicional, uma saída de Natal, em que ele poderia passar alguns dias com a família e retornar para o presídio, mas ele não retornou. Ele se mudou para Anápolis e aqui em Anápolis ele começou esse relacionamento virtual com a vítima. A prisão de Rafael foi feita numa operação envolvendo as polícias de Goiás, Distrito Federal e Ceará. Agora ele fica preso até a conclusão do inquérito. Nos primeiros 30 dias nós temos que juntar todos esses elementos. Sendo possível concluir nos primeiros 30 dias, nós já vamos solicitar a conversão dessa prisão em prisão preventiva para que ele responda pela conduta criminosa preso. Obrigado.